Olá amigos do meu canal do YouTube, olá amigos do programa Magia Cigana. Eu sou a mãe Michele da Cigana e hoje eu vou fazer para vocês as previsões para cada signo para o mês de setembro, né? É importante saber, é claro que eu sempre explico em todos os vídeos, em todos os programas da televisão, que é bom a gente sempre saber que é geral, tá? É um apanhado geral. Claro que se você quiser detalhado, quiser aprofundar, quiser saber mais a fundo, tem que marcar uma consulta, tá? O nosso site é www.magiacigana.net e se você desejar marcar uma consulta para fazer um trabalho espiritual, o nosso WhatsApp é 519-9728-0478. Eu vou começar aqui então, o meu baralho cigano, que agora também é um baralho personalizado pela Magia Cigana, tá? Vou colocar uma carta aqui para vocês verem, ó, conhecerem o nosso baralho, tá? Ele vem com os telefones da casa, com o nome da Magia Cigana, tá? Com o logo. E vem ali também, ó, divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também. Esse é o lema da Magia Cigana, né, gente? Nós somos uma casa de religião, trabalhamos na linha da Umbanda, da Quimbanda e do povo cigano do Oriente. Então, quem também desejar adquirir o nosso baralho, tá no nosso site, tá? Então, vamos lá então, para o signo de Ares. O que as pessoas do signo de Ares podem esperar no mês de setembro? Vou tirar três cartas. Muitas transformações, tá? Mudança de casa, tá? Mudança dentro de casa, muito fim de relacionamento, fim de aliança, tá? Muitos cortes, pessoas tendo dificuldades aí para documentos na compra da casa própria. E também, né, vai ser um mês de muita transformação, né? Os cortes, aquelas pessoas que têm inimigos, aquelas pessoas que receberam carga, feitiço no mês de agosto, é bom no mês de setembro procurar uma casa de religião para se limpar, tá? Para tirar as coisas ruins, para varrer, levar embora toda a negatividade aí do mês de agosto, que ainda vai entrar atrapalhando os arianos no mês de setembro. Pessoal, para quem não conferiu ainda, enquanto eu embaralho aqui, que eu sempre gosto de embaralhar bem, né, entre um signo e outro, confiram o nosso vídeo lá, a festa da Maria Padilha, né, a parte 1 e a parte 2. Então, a festa foi maravilhosa, teve dois vídeos que já estão no meu canal do YouTube Magia Cigana. Quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, conhecer melhor a minha casa, lá tem sempre os vídeos das festas que são feitas aqui, tá? Vamos lá, então, o que que touro pode esperar aí no mês de setembro, tá? Olha aí, ó, o Bará vem mostrando a abertura de caminhos, tá? Mostrando que algumas preocupações, algumas, cansaço mental, algumas preocupações vão embora durante esse mês, tá? Algumas alianças retornando, o amor fazendo parte das pessoas de touro, tá? Então, quer buscar a tua aliança de volta, quer reconciliar, quer ter aquele amor do passado? É o momento de buscar, e através da religião, através da espiritualidade, essa pessoa pode retornar, sim, pra tua vida. Assim como algumas alianças também vão acabar, mas será pro bem, será pra melhor. Às vezes, no momento, pode parecer meio dolorido, mas o importante é que no futuro seja uma mudança de caminhos abertos, né? A gente, às vezes, perde pra ganhar e tem que saber entender isso, tá? Não é o momento, tá, de viajar, é o momento de esperar, é ficar quietinho no seu canto, se alguém tá com viagem programada pra essa data, tá? Vamos lá, então. Pessoal, o nosso e-mail, tá? michelidacigana.com A nossa página do Face passou das 100 mil curtidas, eu tô muito feliz. Meu canal do YouTube, inscreva-se, é gratuito, tá chegando aí as 100 mil curtidas também no nosso canal, né? 100 mil inscritos, desculpa, tá? Então, Facebook, vocês têm várias redes sociais pra entrar em contato, nós fazemos consultas por Skype, consulta por telefone, né? Skype é a mesma coisa, é como se você estivesse ali sentado na minha frente, vai me enxergar, vai ver o baralho, né? É uma consulta muito boa, é como se fosse uma consulta presencial, tá? Então, vamos ver gêmeos aí no mês de setembro, tá? Olha aí, ó. O povo cigano vem mostrando aí alguns aborrecimentos na parte afetiva, tá? Mas superáveis, tá? O povo cigano acompanhando, mesmo de setembro, né? Os ciganos, agosto, os ciganos dão aquela... Não que eles se afastam, mas eles ficam um pouco de lado, né? Não é o mês do povo cigano, tá? Mas setembro eles retornam aí, né? Já vem retornando depois, junto com a primavera, vem aquela estação maravilhosa, né? Das flores, aonde começa a esquentar. Então, o povo cigano vem mostrando caminhos abertos, felicidade, tá? Aborrecimentos passageiros na aliança. E também, tá? Cuidar com a saúde. É o mês pra cuidar muito a questão da parte da saúde. Tem pessoas que deixam passar, né? Normalmente, quando é com o filho, a gente vai lá, corre, só corre. Quando é com a gente, a gente vai deixando, vai deixando. E essa situação vai se agravando, tá? Então, é isso aí, tá? Não são cartas negativas, porque quando os ciganos respondem, eles respondem com todas as coisas boas. Alegria, prosperidade, saúde e felicidade. Mas se os geminianos quiserem aproveitar esse mês pra fazer um agrado ao povo cigano, é bem-vindo, né? Vamos lá para câncer. Câncer aqui, ó. Olha aqui também o povo cigano mostrando, tá? Pra tomar cuidado com brigas, com discussão, tá? Algumas vitórias vindo pros cancerianos, tá? O povo cigano também acompanhando vocês, ó. O povo cigano começa a retornar em setembro, né? Lentamente aí pras pessoas. Manda contar até 10, ter paciência pra não discutir, pra não brigar, pra não mandar muita gente muito longe, tá? Algumas pessoas que estão precisando ser cortadas, devem ser. Mas cortadas sem brigas, sem atrito, que vai ser melhor. Pessoal, quero convidá-los também toda sexta-feira, aqui na Magia Cigana, às 20 horas, tá? Você pode colocar o seu nome na lista, é gratuito. A gira de Exus, tá? Passe, uma sexta-feira é Exurna, outra sexta-feira é Umbanda. E intercalamos também giras com o povo cigano do Oriente, tá? Agora que passou o mês de agosto, a gente volta aí com as sessões ciganas, com a nossa Umbanda. Toda quarta-feira tem o Passe da Cura. É gratuito, é só ligar, colocar seu nome na lista. Mas no Passe da Cura, a gente tem que vir presencialmente, tá? Quem quiser colocar o nome pra cura no Altar Cigano, pessoas de outros estados, de outros países, só entendam que tem uma diferença. Uma coisa é colocar o nome no Altar Cigano, outra coisa é vir presencial no Passe da Cura, tá? Ambos são gratuitos. O Altar Cigano é pra colocar quem tá desempregado, quem tá precisando de ajuda pra emprego. É só mandar o nome inbox, tá? Vai lá na Mãe Michelle da Cigana, inbox, deixa, olha, preciso do meu nome no Altar Cigano, eu não tenho como ir presencialmente, tá? Gente, é muito bom, tá? Convido também vocês, agora a Magia Cigana está na Rádio Mundial em São Paulo, eu estou atendendo uma vez por semana em São Paulo, os outros dias eu estou em Porto Alegre. Gente, pra quem não sabe, São Paulo é uma hora e quinze de avião de Porto Alegre. Então, assim, uma vez por semana, eu tô lá na Rádio Mundial nos domingos, fazendo programa pra vocês ao vivo, tá? Às 23 horas de domingo, tá? Nas segundas-feiras eu estou atendendo presencial em São Paulo. Às vezes pode mudar, às vezes eu atendo na sexta, faço fim de semana, domingo faço programa, segunda eu venho embora. Mas, normalmente, as consultas presenciais em São Paulo serão às segundas-feiras. Mas aí vocês podem acompanhar, a gente vai avisar através da nossa página do Face, Mãe Michelle da Cigana, sobre os atendimentos presenciais lá, tá? Espero que no meu público do YouTube, meu público que está assistindo aqui na TV, Sul TV, na TV Canal 20 Santa Cruz, né? Que é onde passa diariamente os nossos programas, nessas duas emissoras aqui em Porto Alegre. Que todo esse público me acompanhe, baixe o aplicativo da rádio no seu celular, olhe pelo site, né? Em tempo real a programação lá da rádio. E que domingo, às 23 horas, estejam me escutando, né? Pra dar essa audiência aí pro nosso programa que está indo aqui de Porto Alegre pra plantar a semente, iniciar um trabalho também bem bonito lá no estado de São Paulo. Vamos lá, então, agora para Leão. Olha, Leão, cuidado com fofoca, com intriga, tá? Cuidado com roubo, cuidado aí, o povo cigano também te acompanhando, tá muito presente hoje nas cartas aqui o povo cigano, mas mostrando pra te cuidar com a raposa, tá? A raposa, a mulher falsa, intriga, mentirosa, né? Aquela pessoa que pode te trazer um mal. E cuidado com roubo, com perdas também, tá? Perdas, quando a gente fala, são perdas gerais. A gente pode perder o amor, perder a saúde, perder o emprego. Então, né? Os dois pezinhos atrás durante esse mês, tá? As nossas lives, pessoal, quem quiser três cartas gratuitas, a minha live no Facebook e no YouTube é toda quarta-feira, às 22 horas, tá? Tem gente que fala, ah, faz mais tempo. Gente, quem fica todo dia fazendo livezinha é quem não tem cliente pra atender. Não é o caso da Magia Cigana. A Magia Cigana tem muito trabalho, tem muito cliente, então não tem como tá fazendo live todo dia. Live todo dia é pra quem não tem cliente, pra quem é desocupado, né? Que não é, graças a Deus, o axé dos ciganos, né? Nosso axé aí. Não adianta tá fazendo live e deixando de atender as pessoas, tá? Então aqui, ó, vamos lá então agora para a Virgem. Notícias aí, Virgem, de traição, tá? Cuidado aí. Notícias de traição, mandando tu te cuidar. Virginiano, virginiana, tá? É um mês que tem que abrir o olho, que tem que se cuidar, que tem que tá ligado aí nas traições, tá? Aqui, ó, o povo cigano também, mandando fazer um agrado pro povo cigano. E não espera demais das pessoas, né? Faz o bem sem olhar quem, que às vezes a gente faz pra uma pessoa e não recebe algumas decepções vindo aí pra você durante esse mês. Pessoal, inscreva-se no nosso canal do YouTube Magia Cigana. Lá tem simpatias pra que você mesmo possa fazer o seu trabalho espiritual, né? A sua simpatia. Trabalho não, né? Trabalho se você quiser alguém qualificado. Entra no meu site, www.magiacigana.net Olha lá os meus vídeos. Gente, tenha cuidado com esses Facebook, cuidado com fake, cuidado com essa gente que hoje em dia tá tão fácil enganar e mentir. Pessoas que tão se dizendo ser de religião e não são. Pessoas que tão vendendo gato por lebre. Sensitiva vendendo amarração amorosa. Sensitiva não faz amarração amorosa. Ela não é mãe de santo, ela não é cacique de umbanda. Ela não é feitora de Exu. Sensitiva é sensitiva. Não desmereço o trabalho delas desde que elas não se intrometam no nosso. Querer vender amarração amorosa. Querer dizer que tem capacidade pra fazer o que não tem. Então vocês tem que entrar no canal dessas sensitivas e pesquisar ali onde é que tá o fundamento religioso. Quais são as festas religiosas. Se essa casa de religião existe, né? Normalmente agora virou moda existir consultórios onde elas acham que botar mel numa maçã é uma amarração. Aqui a gente pega pesado. Se tu precisar de uma amarração amorosa, a gente faz desde a vaca, desde o bode, desde o casal de pombo, desde a galinha. A gente realmente faz, manda as fotos. Você pode, como muita gente tá fazendo, marca a passagem, compra com antecedência, pega um voo barato e vem. Vem assistir, vem fazer presencialmente, vem ver a magia ser feita, vem colocar o teu amor, a tua fé, o teu coração nessa magia. Vamos lá, três cartas então pro mês de setembro para Libra. Olha Libra, tá? Muita sorte, as estrelas te iluminando, tá? Algumas coisas sendo varridas aqui, o povo de Exu varrendo, levando embora, né? Acho que a Mulambo passou a vassoura, tá levando embora a tristeza, a dor, a solidão, a mágoa, a inveja. Vai ser um mês maravilhoso para vocês do signo de Libra, tá? Queria aproveitar, mostrei o baralho pra vocês, né? Mas também queria aproveitar pra falar do nosso curso de baralho cigano, tá? As informações estão na nossa página do Face, Mãe Michelle da Cigana, e ó, o curso com certificado, tá? Você vai ter o certificado, vai ter aqui, ó, Certifico que fulano de tal concluiu o curso de cartomancia com baralho cigano, ministrado pela Mãe Michelle da Cigana, tá? Não, as pessoas, só pra deixar claro, tá? Quem faz curso de cartomancia não pode fazer trabalho espiritual usando o nome da magia cigana, não é filho da casa, tá? Se os filhos da casa fizer, são filhos da casa, você vai acompanhar nas fotos, nos eventos, Mas só pra, no modo geral, aqui embaixo diz, ó, que não é uma pronte cigano, que não dá condições a fazer trabalhos espirituais, é somente a leitura do baralho cigano, interpretado pelo que eu vou ensinar, e também pela mediunidade, o cigano ou cigana que essa pessoa tiver como mentor espiritual. Não tem vínculo nenhum com a magia cigana, é apenas um curso ensinando a pessoa o significado de cada carta, tá? Mas, uma casa com nome, né? Como a magia cigana, como eu, que não tenho medo de ler as cartas, que gravo áudio e vídeo, que faço realmente a leitura do baralho cigano, que mostro pra vocês o crescimento que a minha cigana deu na minha vida. Porque entidade que não dá o crescimento pro próprio pai e mãe de santo não vai dar pra vocês enquanto clientes ou enquanto alunos, tá? Vocês têm que procurar pessoas que realmente têm crescimento, têm prosperidade, principalmente quem se diz ter cigano, né? Quem se diz ter cigano tem que ter movimento na sua vida, né? E, gente, mais uma vez, tá? Sei que é só umas previsões, mas cuidem com quem fazem previsões, com quem vocês se orientam. Às vezes o barato sai caro, uma má orientação pode afundar a tua vida pra sempre, né? Então vamos lá, então, agora para a escorpião. Tô aqui nesse cenário lindo hoje, né? O que vocês estão achando do nosso cenário, né? Escorpião, notícia de dinheiro, de viagem, de amor, coisas boas, tá? Tá esperando dinheiro, vai receber, quer viajar, vai dar tudo certo. A mãe Oxum diz que tá tudo melhorando, que o sol tá iluminando teus caminhos nesse mês, que tem mão, tudo que tu botar a mão vai fluir, vai dar certo, vai sem medo, que o mês de todos os signos que eu li até agora, Libra e Escorpião tá ótimo, né? Mas Escorpião ainda tá melhor ainda, né? Então são cartas maravilhosas, tá? Momento de viajar, de trabalhar, de buscar o amor, de ser feliz. Vamos lá, então, agora Sagitário, tá? Depois, se der tempo, eu vou fazer uma tirada geral para o mês inteiro. Olha aí, Sagitário, que sai mais carta, mas eu vou pegar só três, né? Então vamos, né? Sagitário, também cuidado, tá? Cuidado com fofoca, cuidado com alguém querendo roubar tua aliança, tá? Querendo mudar os teus caminhos, não vai muito atrás dos outros, pensa com a tua cabeça, não deixa as pessoas entrar na tua mente, querer mudar o teu destino, querer transformar o curso da tua vida, tá? É um mês decisivo, que as coisas ou vão para o lado certo ou vão para o lado errado. Então vai pela tua cabeça, pela tua intuição. Vocês normalmente são muito mediúnicos, vocês têm uma mediunidade aguçada, algumas pessoas só não desenvolvem, tá? Capricórnio, tá? Tem alguém só esperando para te ferrar, tem alguém esperando, tem alguém que conhece muito bem a tua fraqueza para entrar no momento certo e te destruir. Então coloca os dois pés na frente, procura uma casa de religião, faz uma proteção nesse mês que você está precisando. Cuidado com o teu império, a tua máscara, algumas coisas, alguém pode querer, né? Espero que não se ofendam quando eu falei máscara, mas tem muita coisa aí que vocês estão, às vezes, escondendo ou, às vezes, deixando de aceitar verdades para si mesmo e que alguém vai dizer verdades na cara de vocês nesse mês, tá? Então, assim, ó, algumas soluções, a chave vem trazendo algumas soluções de algumas preocupações, mas cuidado também com a falsidade, cuidado com as más amizades e cuidado com a maneira que vocês vão saber ouvir as coisas das pessoas, porque vai doer um pouco, tá? Vamos lá, então, aquário. Ficou faltando, né? Hoje eu fui toda contrária ali, né? Mas vamos lá, então. Olha aí, aquário, ó. Mudanças positivas na parte profissional, tá? E podendo retornar aí alguns amores, muito do passado, né? Coisas que vocês achavam que já não fazia mais sentido e pode começar a fazer sentido durante esse mês, tá? Cuidado também para não ser trocado aí pelo teu par, pelo teu esposo, pela tua esposa, por um amor do passado da outra parte, tá? E um mês muito bom para relações homoafetivas, tá? Para fazer esse tipo de trabalho aí, o pessoal do signo de aquário. E o peixes, vamos lá, então, para encerrar, né? Para depois a gente fazer uma geral do mês inteiro. Os peixes, tá? Olha aí, peixes, confirmação de aliança, de amor, tá? Confirmação é o momento de buscar aquilo que foi tirado de ti por fofoca, por feitiço, por intriga, por inveja, tá? As alianças desfeitas das pessoas do signo de peixes, o momento é de desfazer, de buscar ajuda espiritual para realmente amarrar, tá, gente? E perder o medo da amarração, onde existe amor, onde existe sentimento, onde existe uma semente para a gente poder fazer essa semente brotar, não tem que ter medo, não, tá? Outra situação, cuidado com fofoca, com intriga, tá? E cuidado com aquela pessoa que está de olho querendo também roubar e prejudicar o teu relacionamento. Tem que tapar os ouvidos, tá? E seguir adiante, não ir atrás de fofoca e de intriga, né? Ou, às vezes, aquele parente maldoso que também só quer te destruir. Então, assim, ó, pessoal, essas foram as cartas, né? Para os signos durante o mês, as previsões para o mês de setembro, tá? Quero dar os últimos recados aqui, vou fazer uma previsão geral para vocês, tá? WhatsApp 5199728-0478, nosso site www.magiacigana.net, o nosso lema, né? Divida conosco os seus problemas que eles serão nossos também. Nós vamos fazer uma consulta, a gente não adianta mandar WhatsApp perguntando preço de trabalho. Eu não dou preço de trabalho no WhatsApp, tá? Não dou, porque o meu interesse não é aquele do vicarista, do charlatão, querer o teu dinheiro. Eu quero que tu faça uma consulta, eu quero que tu realmente veja nas cartas, junto comigo, numa consulta com calma, qual a entidade quer te responder, qual a entidade está disposta a trabalhar para ti para que a gente tenha êxito. Gente, nós não somos possuidores das varas mágicas, tá? Nós não somos, nós temos que trabalhar com a entidade que quer te ajudar, com o teu merecimento, com a tua fé, com o teu compromisso de não ficar fazendo consulta e trabalhos espirituais paralelos em outros lugares. Tem algumas coisas que quando a gente busca uma casa de religião, a gente tem que ter a clareza do que fazer. Às vezes a gente não precisa de uma amarração e sim de uma boa limpeza. Às vezes a gente não precisa de nenhum dos dois, a gente precisa baixar o orgulho, procurar a pessoa amada, pedir desculpa, pedir e reconhecer os erros. Às vezes a gente precisa afastar uma terceira pessoa que entrou no meio da relação. Então tudo isso vai ser dito em consulta, né? Cada um tem que respeitar a sua área, tem que respeitar, né? Se vocês vão numa casa de religião, vocês têm que respeitar a mãe de santo e os conhecimentos dela. É ela quem vai dizer o que tu precisa, não tu que vai dizer, mas eu já sei do que eu preciso, recebo muito atos assim. Eu sei do que eu preciso, eu quero amarrar. Quanto? Tu não tá num balcão de milagres, tu não tá numa loja comprando algo. Tu tá buscando a tua felicidade e o que é melhor no teu futuro. Isso, quem sabe, as entidades. E pra se comunicar com elas, nós usamos os oráculos, tá? É eles que vão dizer qual entidade vai te ajudar e se é possível, tá? Nem tudo é possível. Nós, enquanto mães e pais de santos, nós somos meio, nós não somos fim. Quando tu contrata um advogado e tu não ganha o processo, a culpa não é do teu advogado, a culpa é do juiz que não te deu o ganho de causa. Então, às vezes, vocês fazem muita coisa escondida, muita coisa errada e estão sempre culpando os pais de santos. Então, sempre o pai de santo é charlatão, o pai de santo pegou teu dinheiro, o pai de santo tirou tudo que tu tinha, o pai de santo te enganou, o pai de santo te roubou, mas vocês não falam que o pai de santo não foi lá, não te ameaçou, não te pegou pelo pescoço, não te botou uma corrente, não te acorrentou dentro da casa dele, né? Pra conseguir, às vezes, o que vocês querem, vocês dão o mundo. Depois que vocês conseguem, vocês viram as costas e são mal agradecidos. Então, o primeiro passo comigo é consulta. Através da consulta, vamos orientar o trabalho. E vamos parar, gente, de acreditar nessas pessoas que dizem que tu paga após o resultado. Essa pessoa vai te pedir um dinheiro pra comprar o material e essa pessoa não vai fazer nada pra ti, tá? Nem relógio trabalha de graça. Trabalha relógio, precisa de pilha, precisa de corda, entendeu? Tu não pode acreditar que alguém vai passar horas do teu dia porque nasceu o bonzinho, né? Que é aquele dom que vocês acham que a gente recebeu de graça, que a gente tem que dar de graça. A gente tem que dar de graça, sim. Pra isso, a gente tem os passes de cura, pra isso, eu tenho live respondendo cartas gratuitas toda quarta-feira, eu tenho gira de Exu gratuita com passe na sexta, eu tenho consulta com Exu gratuita pra quem vem pessoalmente na casa na sexta-feira, na sessão. Nós temos entrega de agasalhos, nós temos entrega de cesta básica no Natal, nós temos, né? Volta e meia, a gente ajuda as pessoas como pode, mas uma casa de religião pra gente estar firme poder ajudar vocês, a gente tem que estar com as nossas obrigações em dia. E realmente isso custa pra nós, custa manter uma casa de religião. A gente também paga água, a gente paga luz, a gente paga imposto, a gente paga até internet pra fazer a live pra responder as cartas gratuitas pra vocês. Vocês têm que perder essa mania de achar que vocês arrecadam problemas e a gente tem que sempre resolver no amor, né? Se eu bater na minha porta, tenho certeza, pedir pra pagarem a luz da magia cigana, ninguém vai pagar. Então eu tenho que cobrar pela minha consulta porque é uma ché cigana. Então, pessoal, vou tirar geral agora para o mês de setembro, tá? Uma geral pro mês. É um mês de muitas confirmações, muitas descobertas, muita chave confirmando muita coisa, tá? Povo cigano pedindo agrados, tá? Pra realizar desejos. Pessoas conseguindo emprego que estão desempregadas, tá? Mas tomando cuidado com traição também no ambiente de trabalho. A mãe e a mãe já mostrando muita gente preocupada, tá? Com a sua felicidade. Pessoas pensando mais em si, tá? E cuidado também com a saúde, tá? Aqui mostra algumas doenças sendo descobertas aí, tá? E início de novos projetos, né? Pensou em viajar? É o momento de viajar, tá? No geral, o povo cigano traz sorte para esse mês, traz vitórias. Povo de Exu, mês de agosto foi mês de Exu, mas o povo de Exu ainda nos primeiros dias respondendo e logo em seguida lá vem Xangô, né? Porque é mês de Xangô, setembro, tá? A mãe Anssã mandando não discutir, não brigar. Pai Ogum mandando algum signo se proteger. Muitas transformações aí, tá? Fins de amizades duradouras, tá? As estrelas iluminando dinheiro para algumas pessoas, tá? Por noite aí, o que aparece aqui é um futuro, tá? De muitas realizações, novos amores também, novas paixões, felicidade para muita gente conhecendo gente nova, tá? Principalmente um mês para relações homoafetivas, tá? Muita gente que está solteiro aí, né? Que é homossexual vai conseguir um relacionamento. Aqui a mãe Anssã manda cuidar com as visitas que tu recebe na tua casa, com os roubos, tá? Muita gente sendo roubada nesse mês, tá? Mas no geral, a mãe Oxum trazendo muita notícia de amor, e de gravidez para algumas mulheres que estão esperando engravidar. Então assim, no geral, abrindo, como eu fiz uma abertura rápida, já que a gente está no final, né? É um mês muito bom, tá? É um mês que vai ser, no geral, um mês positivo. No fringir dos ovos, um mês positivo. O nosso site é www.magiacigana.net Informe-se sobre o nosso curso de baralho cigano com certificado, sobre o nosso baralho personalizado da Magia Cigana, as consultas presenciais uma vez por semana em São Paulo. Um beijo pessoal, obrigado por estarem comigo neste vídeo. Música 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 Música